Olá pessoas ligadas no canal VFF No vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a série C 2020-2021 Muito bom lembrar que a série C desta temporada trouxe novidades Antigamente após a primeira fase, que são aqueles dois grupos com 10 clubes cada Tinha as quartas de finais, semis e finais Nesta temporada foi diferente Após a primeira fase de grupos, os quatro melhores de cada grupo avançaram para o quadrangular Para definir os quatro classificados para a série B Antes de entrar em mais detalhes sobre esta fase, vamos falar da primeira fase da série C desta temporada O grupo 1 foi formado por clubes da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste Sobre os que avançaram de fase, não houve nenhuma surpresa Pois Santa Cruz, Remo, Vila Nova de Goiás e Pai Sandu são os mais tradicionais Sobre os rebaixados, o Imperatriz, apesar de não ter sido uma surpresa o seu rebaixamento O jeito que isso aconteceu foi surpreendente A outra vaga foi uma disputa entre os clubes da Paraíba, Botafogo e 13 E o 13 levou a pior O grupo 2 foi formado por clubes da região Sul e Sudeste E muito me surpreendeu que a mais tradicional equipe do grupo Além de não conseguir ficar entre os quatro melhores Brigou pau a pau com o São Bento para não cair para a série D O Criciúma, no final, pior para o Clube Paulista Que foi rebaixado pela segunda vez em dois anos E foi junto com um bom esporte Os quatro que avançaram para a outra fase foram O Ipiranga, Ituano, Londrina e Brusque Com o Londrina sendo a mais tradicional equipe dentre os quatro A segunda fase foi formada por dois grupos Com a seguinte ordem No grupo 1, o time de melhor campanha de todo o campeonato Ficou de fora da série B Que foi o Santa Cruz E subiram Vila Nova e Brusque O Vila Nova volta para a série B depois de um ano Pois foi um dos rebaixados na temporada anterior E o Brusque volta à série B depois de 32 anos Detalhe que na primeira fase O clube de Santa Catarina Teve uma queda impressionante Inclusive com direito a derrota por 8 a 1 Em casa para o Volta Redonda Porém, não o suficiente para tirá-lo da fase seguinte No qual conseguiu acesso Segundo a promoção, em dois anos Será que o Brusque faz que nem o CSA? No grupo 2, foi provado que um raio cai duas vezes no mesmo lugar Pai Sandu e Ipiranga Que na temporada passada bateram na trave em questão do acesso Sendo eliminado por Náutico e Confiança, respectivamente Repetem o feito Só que agora no novo formato E novamente batem na trave em sua busca pelo acesso Melhor para Londrina e Remo O Londrina que retorna à série B depois de um ano Pois foi um dos rebaixados na temporada passada E o Remo retorna à série B depois de 13 anos A próxima etapa da série C será a disputa das finais Que acontece entre os líderes dos grupos Ou seja, a final da série C será entre Remo e Vila Nova O Remo pode conquistar o Bi da série C E o Vila Nova pode conquistar o Tri Se tornando assim o maior campeão da série C Eu torço para que o Remo seja o campeão E você, tá torcendo pra quem? Comente aí O Valorioso verde que se expande Entre os estados tu é sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis E o furacão tu é sempre vencedor São tantos títulos outrora conquistados Com bravura, muita raça e fervor Leva consigo o coração de uma cidade E o furacão tu é sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só A vincidão e vastidão do nosso estado Chapegol este tu é sempre Chapegol A força imensa de sua filha torcida Que nos estádios tudo é lindo e nos vacina